Boa noite pessoal, ó, tá uma folhante, olha só, o bãozinho de lenha a todo vapor, ó, nós estamos cozinhando uma carninha aqui de porco, ó, morto aqui na roça mesmo, criação nossa, ó, e aqui nós temos também, ó, fazendo uma boladinha para nós tomar o café. café da manhã também no forno, ó, que coisa bonita, e daqui a pouco pessoal, nós temos já a serpentina aqui também, quer ver, olha só, deixa eu dar uma conferida aqui como é que tá, ó, olha só, vamos ver se ela vai tá soltando fumar, tem que esperar um pouquinho que o cano em milhões, mas nós vai ver se tá soltando fumar, se eu não tá. Aqui ó, a temperatura da água tá quentona, só que eu acho que não vai dar pra pegar a fumaça saindo de acordar, ó, dá pra perceber um pouco de fumaça, mas não tem como perceber muito, porque eu sei lá no pedra, mas olha só, tá fumaçando, quero ver o cidadão que consegue ficar debaixo de água aqui, ele pode ser até corajoso, mas olha só, mas olha só, mas olha só, aí pessoal, é isso aí, ó, nós morre na roça, nós temos que inventar, né, e com o pouco que acendeu o fogão a lenha, olha só como é que a lavareta tá comendo aqui, hein, falou pessoal, um bar muito pra vocês. Tchau, tchau.